E aí galera, mostrando vocês o meu sistema de hidrofonia para a retornilidade. Ficou uma mudança e coloquei agora uma caixa de geladeira para captar água. Estava perdendo muita água aqui naquela caixa pequena lá. Aí, agora aproveita quase toda a água. Cai água fora. A água está caindo na caixa. Aquele mesmo jeito do outro vídeo. Circula pelo cara aqui. Passa pela hidrofonia ali. Retorna na caixa dos peixes. Olha como está caindo aqui. Cai na caixa dos peixes. Passa pelo filtro. E retorna ali. Novamente na caixa. É isso aí galera. Gostou dá um joia aí para nós. Até no outro vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.